o e aí e esse, sacando de giro nesse hipótese é um monte de isolamento muitos ídios e felizmente em não sinto amanhã está frpresa e 18 minutos e aí Morrison São 3 minutos. Não estou me ensinando? É. 3 minutos. Não. Tira o quadro do xixi. Vai atrás. Agora que está subindo. Agora retira o tampo. Coloca o fogo da urina. Coloca a sopa novamente. Agora já entra 3 minutos. Uma listinha foi. A outra também. Que outro jeito é grátis? Mainzinha. Aaaaaa. 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 Gente, que amareli. Olha a gente. Ah, que amareli. Uhuuuh. Pode não ser estudar, mas acho que vai dar Calma, o que você precisa saber? Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Calma 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 Não é mentira Acho que eu vou fazer cair, não foi? Não . . . . A mensagem de extrair . . . . . . . Música Música Tchau, tchau. E aí E aí E aí Achei o presentinho que ganhei hoje O presentinho da noite Negócio Olha como riquei Olha aqui Nossa senhora Verdade? Não Nem vou acabar da vida Agora Ah, deixa eu acabar de ler Mas tu não vai começar a ler, né? Não, já, já Eu já entendi pra falar Acabar de ler Eu fiz pro Vicente, a cartinha Deve ter feito outro piciário Ah, piciário? Me temendo Oi, papai Ainda sou muito pequenininha Ai, que beleza A barriga da mamãe Eu te amo E sei que você também me ama E sei que fui muito desejado por vocês Sei que você será um pai Incrível Olha Não tô conseguindo Engapar de ler, não Vamos acordar aqui Eu comecei a ler Eu parei Ah, que amorzinho Lá vem Eu tenho uns parentinhos Eu tenho um pai Falei Falei Se gente Falei 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 Ai, meu Deus Meu pai Nami É que era